Jó reconhece que Deus o amargurou, mas não sente amargura por Deus. A fé dele não foi abalada. Quantas pessoas conhecemos que desistam de Deus em situações que não chegam perto do sofrimento de Jó. Ele faz questão de reafirmar o seu compromisso com Deus e em continuar íntegro. Que modelo para nós na hora do aborrecimento, hein? Eu aprendi em Jó 27 que devemos reafirmar nossa confiança, nossa lealdade com Deus acima de tudo. Que mesmo nas aflições sejamos íntegros e que a nossa fé nunca seja abalada. Senhor, que seu Santo Espírito habite em nós. Amém? Amanhã eu te espero para lermos juntos Jó 28. Até lá!